Você deu uma colher? Pega essa colher. Aí eu vou pegar o meu continho. Aí eu vou por aqui. Aí eu vou pegar o meu ventinho. Vou por aqui. Agora eu vou encher um pouquinho de água. Aí eu vou encher um pouquinho. Só um pouco. Aí eu vou fechar com a minha estampa. E eu vou pegar o paninho. Aí eu vou pegar o meu. E vou dar aqui. Aí eu vou pegar o copinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.